O MSN Messenger é um comunicador instantâneo, ele é um software que você instala no seu computador que permite os usuários se comunicarem através da internet em tempo real. É só entrar no site do MSN, msn.com.br, fazer o download gratuito, incluir algum amigo e começar a conversar com ele instantaneamente. O MSN Messenger foi criado, eu diria, para qualquer pessoa que quer se comunicar de uma forma produtiva e divertida. Mas claro que o público jovem acaba sendo sempre o foco principal. Chegamos à conclusão que uma associação com uma empresa cuja marca é reconhecida entre esse público jovem, seria a melhor forma de fazer essa associação. A gente resolveu usar a galera, o grupo de amigos mais famosos que existem, que são justamente os DJs da MTV. A sensação que o marketing fez com a MTV, unindo conteúdo e publicidade, traduz muito bem o posicionamento que o portal tem com os seus anunciantes. A gente quis mostrar o produto sendo usado numa novela que atraísse a atenção do consumidor. A gente preparou seis filmes para essa série. O que a Macan criou para a gente foi uma história de amor bastante bizarro, bastante divertida, entre personagens e a gente vive. A Persona, que é a Marina Person, e o Kazé, que logo se torna o Sex Bomb. Bem precedente. A gente sempre começa no mundo real. Assim que eles entram no computador e começam a se comunicar, a gente os transpõe para o maravilhoso mundo do MSN. A pessoa consumisse não só pelo produto, mas consumisse muito porque tem alguma coisa que está me atraindo, tem uma história que eu quero fazer. Para que a gente pegasse carona nessa coisa escrachada que o público jovem gosta bastante. Fazer uma campanha onde os erros têm que acontecer, uma delícia. O exagero faz parte da linguagem. Uma mistura do moderno com uma mistura do brega, que resultou no pitch. Todo mundo se divertiu muito. Então esse acho que é o melhor sinal de que a gente cumpriu o nosso papel de entregar a propaganda divertida e principalmente diferente do que a gente tem visto por aí. Eu quero falar só mais uma coisa. Às vezes, conseguir uma boa ideia para um comercial pode ser bastante difícil. Porém, trabalhos como esse que veremos a seguir são exemplos de que isso não é impossível. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.